Eu nasci, cresci na Alemanha e moro um tempo agora para o Brasil. E eu tenho uma fase da vida que estava me questionando muito, há muito o que eu tenho. Porque aqui sou alemão e lá na Alemanha já tem pessoas que me chamam brasileiro. Então eu pensei, qual o mundo pertence? Aí resolvi para mim, na verdade, eu acho que eu pertence um mundo só e é isso. Se chama o estrangeiro, vai me dar. Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que não é um gigante, eu não gosto de mim. Eu imagino em mim. Eu sou um homem, quem eu não sou, mas eu não sou. Eu sou um homem, quem eu não sou, mas eu não sou. E eles chamam me de Ausländer, não deixe de vir aquele lugar. E eles chamam me de Ausländer, não deixe de vir aquele lugar. Eu sou um um dos mil e dos mil e dos mil. Eu sou um dos mil e dos mil e dos mil e dos mil e dos mil. E a gente chama Viggo, que eu encontrei em minha mão. E a gente chama Viggo, que eu encontrei em minha mão. A CIDADE NOVA 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 Obrigado.